Eu não aceito o casamento gay, é uma opinião minha. Eu tenho oito processos por causa disso. Você já foi agredido por causa disso? Inúmeras vezes. É porque é isso que você emana pras pessoas. Você passa ódio pras pessoas, pras pessoas agredirem homossexuais na rua. Perceba como você tá falando. É assim que Deus faz. Quando você faz pros outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. Você como foi uma moça criada da igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você devia respeitar um pouquinho mais. Saregue, você fala, faz favor. Deputado, eu quero só falar do governo agora, quero mudar um pouquinho. Eu vou continuar orando por você. Governo é coisa boa. Deputado, eu quero saber o seguinte. Isso, ora, ora por mim. Ora, ora, ora. Vamos falar um pouco lá do dia. Deus te fazer feliz, de verdade. Não, Tome, Tome. Você vai embora por quê? Não, Tome, Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar, só você quer falar. Não, Tome, volta aqui. Deixa, deixa, deixa. Velho, volta. Vai voltar. Bora, vai. O que aconteceu aqui foi exatamente o que acontece todas as vezes. Não aceitam diálogo. Quando você vai tentar conversar com qualquer pessoa desse pensamento, eles partem pra agressão. Aconteceu comigo lá em Brasília, aconteceu com a minha família. Aêêêê! Pode progresso aí. Aêêê! Você nunca mais me faça isso. Senão eu vou encher tua cara de tapa. Eu só posso falar no seu microfone, né? Eu só vou ter em respeito ao senhor e ao Raul Filho. Pede desculpa, Tome. Pede desculpa. Pede desculpa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.